Amém? Nós estamos aí nessa semana especial de oração, semana essa que estamos meditando nos milagres, nas maravilhas que Jesus realizou. No domingo, nós falamos aí sobre o grande milagre que foi o primeiro milagre de Jesus. Lembram qual foi? No casamento em Caná, a água em vinho. Na segunda-feira, nós meditamos num outro milagre que aconteceu em dois lugares, na verdade, ao mesmo tempo. Em Caná da Galiléia, porque o homem foi até Caná da Galiléia onde Jesus estava, e o milagre aconteceu no coração dele e na vida de seu filho que estava em Cafarnão. E ontem, nós meditamos em mais um milagre. Qual foi o milagre de ontem? Quem lembra? Betesda. Paralítico do tanque de Betesda. Que Jesus mandou ele tomar o leito e andar. Hoje nós vamos meditar em um milagre que para alguns estudiosos consideram esse talvez o milagre mais importante. Obviamente, é opinião. Em graus de importância, nós sabemos que... Quem somos nós para caracterizar a importância dos milagres, né? Mas por que que alguns chegam a considerar que esse é o principal milagre? Porque é o único milagre que é relatado nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam este milagre. É o único. Outros, por exemplo, nós meditamos aqui alguns milagres que só foram apresentados lá em João. Mas agora este que nós vamos meditar hoje, ele aparece nos quatro evangelhos. Nos quatro. E ele se refere à primeira multiplicação de pães e peixes. E nós vamos ler o primeiro relato que é encontrado no evangelho de Mateus, no capítulo 14. É interessante por que que esse relato, ele... É o relato que ele aparece nos quatro evangelhos. Algumas peculiaridades dele. Esse relato, ele é um relato que faz ligação com os outros milagres, prodígios que Deus realizou. Na ocasião da primeira multiplicação dos pães e peixes, porque houve uma segunda, né? Mas na primeira multiplicação, Jesus alimentou ali cerca de aproximadamente 15 mil pessoas. Ou até mesmo, alguns chegam a dizer que pode chegar até 20 mil. Porque no milagre é relatado que havia 5 mil homens. E quando diz homens, está falando dos adultos. Mulheres e crianças não eram contados. Por que que mulher e criança não eram contados? Porque na tradição da época, preste bem atenção, na tradição da época, mulher e criança era como se fosse propriedade do homem. Quando falavam o homem, estava incluindo a sua família. Ou seja, ele era um com a sua família. Então, a eles pertenciam àquela casa. Na verdade, ah, o fulano da casa, de fulano de tal. Não, todos daquela casa. O nome, ia sempre o nome do homem. Então, quando se fazia a contagem, a contagem, ela era apenas dos homens. E das crianças, incluindo meninos e meninas. Agora, veja, fazendo a matemática, como ia muitas pessoas até Jesus, pode-se chegar até uns 20 mil pessoas. Mas nós não temos número exato com relação a isso. Até porque o número, ele está um pouco forte. Nós sabemos que era uma numerosa multidão que recebeu o milagre. Mas esse milagre, por exemplo, ele tem uma ligação com o cuidado que Deus teve com o povo de Israel no deserto. O que Deus fazia com o povo de Israel no deserto? Todos os dias, quando o povo de Israel acordava, o que tinha para eles? O maná. Na quantidade suficiente para aquele dia. Com exceção da sexta-feira, que caía o maná dobrado, que valia para a sexta e para o sábado. Então, nós temos ali uma ligação, porque Deus suprindo a necessidade do pão, do alimento para as pessoas. Ali também, no Antigo Testamento, nós vamos ter o relato, como por exemplo, de Eliseu, quando ele com 20 pães alimenta 100 pessoas. Vamos ter o relato também da multiplicação do azeite na botija da viúva. Então, relatos que têm ligação Deus sustentando o povo. Podemos fazer uma ligação também com a oração do Pai Nosso. Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse relato, ele nos mostra a preocupação e o cuidado de Deus com o que havemos de comer. Mas vamos ao texto bíblico. Mateus capítulo 14, e nós vamos ler aí a partir do versículo 13. Todos encontraram? Mateus 14, versículo 13. Mateus 14, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisamos retirar-se, não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então, ele disse, Trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos, e estes, as multidões, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos, cheios. E os que comeram, foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. que relato. Eu fico imaginando a multidão que estava ali recebendo aquele milagre. Com certeza foi algo extraordinário. E eu sou capaz de imaginar que no meio daquela multidão, muitas pessoas comeram do milagre sem perceber que era um milagre. Porque cinco mil, mais de cinco mil pessoas, nem todos viram Jesus conversar com os discípulos. Talvez depois, mais à frente, eles ficaram sabendo, olha, aquele pão que a gente comeu lá, aquilo lá foi um milagre. Mas veja, alguns pontos aqui interessantes dessa história. primeiro detalhe aqui que o versículo 13 começa dizendo que Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Quando a gente lê os quatro relatos, a nossa mente amplia para muitas coisas. Mas aqui, se a gente voltar a alguns versículos anteriores, nós vamos perceber o que Jesus ouviu. Por que ele se retirou para um lugar à parte? O que ele ouviu que fez ele se retirar para ir para um lugar mais deserto? Nos versículos anteriores, inclusive, no evangelho de Marcos também, apresenta isso. No evangelho também de Lucas, também apresenta esse relato antes do relato da multiplicação dos pães, porque são relatos, digamos, cronológicos ali. Jesus havia tido a informação da morte do seu primo. João Batista havia morrido e como ele havia morrido? Sua cabeça havia sido cortada, o pescoço cortado e sua cabeça colocada num prato para cumprir o desejo de uma mulher que havia pedido a Herodes. Agora, imagine você recebendo uma notícia triste desse jeito. um familiar seu querido faleceu. Jesus, obviamente, sabia que essas coisas iriam acontecer, sabia que João iria passar por isso, mas de toda forma havia um tristeza no coração, um pesar no coração de Jesus por causa disso. Afinal de contas, era alguém próximo. Afinal de contas, foi aquele que preparou o caminho para o seu ministério. Aquele a qual o próprio Jesus havia dito que nascido de mulher não houve um homem semelhante a João Batista, um grande profeta, primo de Jesus. E Jesus agora tem essa notícia. E quando ele tem essa notícia, a Bíblia não relata que ele chora, a Bíblia não relata o pesar, mas a Bíblia relata que ele entra ou ouviu isso, ele então retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Quando nós vamos para o relato do Evangelho de Marcos, vamos comigo, Marcos 6, versículo 31, depois a gente volta aqui para o relato de Mateus, mas em Marcos traz uma informação adicional, Marcos capítulo 6, versículo 31, se você perceber, o versículo 14 ao 29 é o relato da morte de João. E o versículo 30 em diante é o relato da primeira multiplicação dos pães e peixes. Agora, o versículo 31 de Marcos, capítulo 6, diz assim, E ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades e chegaram antes deles. Queridos, olha que situação. Jesus, ele havia tido a notícia da morte do seu primo, Jesus, ele estava cansado porque as multidões iam até ele, levando os enfermos, Jesus os curava, Jesus realizava os milagres, Jesus pregava, acalentava os corações, mas Jesus, queridos irmãos, ele veio em carne. A Bíblia relata que Jesus cansava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Jesus, ele era totalmente humano no que diz respeito ao cansaço, à fadiga, a tudo que nós sentimos. Você passa um dia inteiro trabalhando, você chega fadigado, cansado, não é verdade? Jesus também se cansava, só que a multidão era tão afoita que eles não estavam nem aí para isso, queriam saber se Jesus tinha almoçado, se ele tinha jantado, eles queriam ir até Jesus e que Jesus atendesse às suas necessidades. E aqui Jesus, ele tenta, vamos um lugarzinho à parte, vamos repousar. Obviamente, aquele pequeno momento ali dentro daquele barco, com certeza já foi um momento para Jesus repousar. Jesus, na sua sabedoria, ele sabia que as pessoas iam até ele. Então, eu imagino aqui que a estratégia de Jesus, eu vou entrar num barco, eu entro no barco e com outros relatos, nós vemos Jesus entra num barco e ele dorme, descansa, possivelmente nesse relato ele faz a mesma coisa, porque ele estava cansado, fadigado, e ele convida os discípulos a repousarem, a descansarem. mas o povo observa que é Jesus e o texto diz o quê? Eles vão por terra e eles ainda chegam no local primeiro. Esse local aqui no evangelho de João, se não me falo a memória, é dito que é Bethsaida, local onde eles foram, onde eles pararam. sabe queridos, nós muitas vezes agimos como aquela multidão, a gente não quer nem saber nada, a gente quer ter a nossa necessidade atendida. E o mais surpreendente é que Jesus chega ali cansado, fadigado, fadigado. E ele olha para aquela grande multidão, versículo 14 de Mateus 14 diz que ele viu uma grande multidão, e o texto sagrado diz que ele compadeceu-se dela, e curou os enfermos. Esse relato nos mostra o grande amor que Deus tem para o seu povo. Jesus hoje olha para mim e para você, e ele se compadece de nós. Entenda, ainda que o mundo não se compadece de você, ainda que até mesmo familiares teus não se compadeçam de você, Deus olha para você com um olhar de amor, e ele se compadece de ti. Várias vezes, nós vamos ver o relato bíblico dizendo que Jesus olhou para a pessoa e teve compaixão dela, e o amor, é esse olhar que Deus tem para conosco. Entenda, querido, Deus não olha para nós com um olhar de condenação, Deus não olha para nós com um olhar de juízo, mas Deus olha para nós com um olhar de compaixão. Mesmo quando nós pecamos, quando nós fazemos algo de errado, Deus não é aquele que chega apontando o dedo, criticando, dizendo, você está errado, você fez isso, fez aquilo. A Bíblia nos mostra como Deus age mediante o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não deu flagrante neles, mas Deus deu tempo para eles. E quando Deus foi os procurar, Deus não chegou os acusando, mas Deus chegou fazendo eles refletirem. Onde vocês estão? o que vocês estão fazendo? Deu tempo para eles se arrependerem. Por que vocês fizeram isso? Quando eles já disseram, nós fizemos isso, mas por que? Deus queria que eles reconhecessem o pecado assim também, queridos, quando nós erramos. Deus não é aquele que vem aponta o dedo mostrando que é pecado, mas Deus é aquele que está de braços abertos para nos perdoar. Deus não vai concordar com o nosso pecado. Nunca concorda. Deus ama o pecador, não ama o pecado. Tem gente que pega aquela história lá da mulher pecadora, de que Jesus mandou quem tivesse pecado que tirasse a primeira pedra, para dizer que ali Jesus estava aceitando a mulher do jeito que ela estava, e tal, que Jesus não condenou ela, realmente Jesus não condenou, Jesus aceitou ela do jeito que ela estava, mas Jesus disse vai e não peques, o que ele disse com isso? O que você fez está errado, mas eu não estou aqui para falar que você fez errado, porque você já sabe o que está errado, porque Jesus não fala o que está errado, porque nós já sabemos, mas ele diz, olha, eu te perdoo e de agora em diante, mude de vida, faça diferente, faça o que é certo, ele disse que ela tinha pecado sem dizer com todas as palavras que ela tinha pecado, porque ele perdoou ela e deu a oportunidade dela fazer diferente, ele disse, vá e não peques mais, Deus não concorda com os nossos pecados, mas ele está de braços abertos para nos perdoar, Deus olha para as nossas necessidades, para os nossos medos, para os nossos anseios, e ele tem compaixão de nós, vá a Cristo em segurança, porque ele não condena você, ele o ama com amor eterno, e ele não quer apenas nos perdoar, mas ele quer nos ajudar a andar no caminho correto, e sem ir à presença dele, entenda, tem gente que pensa, não, vou ficar perfeitinho, aí eu vou à presença de Deus, não, se você for pensar, isso não vai à presença de nunca, eu preciso entender que eu sou pecador, que eu falho, e então eu vou à presença de Deus, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de compaixão, e é Ele que vai me dar força, vai me dar sabedoria, para vencer então o pecado a cada dia na minha vida, Jesus ele chega ali, ele se compadece daquela grande multidão, e curou os Deus está disposto a atender as nossas necessidades, as menores que for Deus está disposto a atender, agora depois que ele estava um bom tempo ali pregando, curando, ele, as pessoas começam a sentir fome, ah, antes disso há um detalhe, por que as pessoas iam até Jesus? Por que as pessoas iam até Jesus? porque elas tinham necessidades, observou que nós fomos movidos pelas necessidades, pelo interesse, nesse dia eu falei, a gente procura Deus por interesse, não que isso seja de todo errado, mas temos que tomar cuidado com esse interesse, mas as pessoas iam até Jesus por necessidade, é interessante que quando nós olhamos para os relatos dos sermões de Jesus, Jesus não se preocupou tanto em falar de teologia, de conteúdos bíblicos, históricos e tal, embora você percebe muito das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento na fala de Jesus, mas o que Jesus estava preocupado era atender a necessidade das pessoas, e é por isso que o melhor método evangelístico é o método de Cristo, Ele diz que Jesus se misturava com as pessoas como quem desejava o bem, grandeava a atenção, supria as suas necessidades e depois dizia venha e segue-me. Nós como cristãos, o nosso grande problema às vezes é querer de imediato falar de bíblia, falar de doutrina para as pessoas, quando na verdade o coração delas ainda estão fechados, Jesus Ele se misturava com as pessoas, atendia as suas necessidades, depois que Ele atendia as suas necessidades, que elas percebiam quem Ele era de fato e dizia venha e segue-me. Assim é o método de Cristo, nós precisamos buscar ajudar o nosso próximo, atender as suas necessidades, quem pois vai estar disposto, disposto a encher a sua mente de doutrina quando o seu estômago está vazio do alimento. Então, nós precisamos pregar também por meio da ajuda ao próximo, inclusive, Isaías vai falar que esse é o verdadeiro jejum, o profeta Isaías fala ao povo de Israel, o povo de Israel pregava muito jejum, e tal, oração, Isaías fala, sabe qual jejum que eu quero? Que você atenda o necessitado, a viúva, o órfão, e está dizendo, você quer ser cristão de verdade, servir a Deus de verdade, para de ser egoísta e vai ajudar o próximo, você fica se abstendo de alimento, orando tantas horas e tal, e tem gente do teu lado passando fome e tu não faz nada, esse jejum, essa oração sua está sendo para nada, está valendo para nada, assim também é para nós, se eu, eu posso vir à igreja, ter cargos, ter um monte de coisa, pregar bonito, cantar bonito, mas se do lado da minha casa tem gente passando necessidade, se dentro da minha igreja tem gente passando necessidade, eu não faço absolutamente nada, podendo fazer, eu não faço nada, a minha vida cristã não está sendo de nada, inclusive, quando Jesus mesmo estava aqui na terra, ele falou assim, o seguinte, olha, quando pois vier o filho do homem, ele falando, olha, um serão colocados à direita, outro à esquerda, mas ele diz assim, que ele falou assim, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste, ele está falando que quer ser cristão na prática, e Jesus fez isso na prática, se preocupando com o alimento, com o próximo, e aqui nesse contexto, agora, depois de curar, depois de pregar, o povo tem fome, afinal de contas, o dia todo, e o texto lá de Marcos, disse que ele não tinha tempo nem para comer, o próprio Jesus não tinha tempo para comer, mas aqui não é apresentada a necessidade de Jesus, mas é apresentada a necessidade da multidão, da multidão, eles não têm o que comer, aí, lá no relato de Marcos, se não me fale a memória, aliás, de João, de João ou de Marcos, eu não recordo qual exatamente, vai tratar, de João, no relato de João, Jesus indaga, ali é mencionado a quem que Jesus indaga, e é Filipe, Jesus fala assim, olha, providencia aí, pão para o pessoal comer, comida para o pessoal comer, e Filipe, ele vai para a matemática, ele diz assim, respondeu-lhe Filipe, lá em João 6, versículo 7, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço, lá em João 6, versículo 7, Filipe, ele é aquele cara que faz um cálculo matemático, bem rápido, ele disse, olha, 200 denários daria para eles comer cada um um pedacinho, por que que estava, usou as 200 denários, 200 denários era muito dinheiro, era muito dinheiro, denário era um dia de trabalho, agora imagine, 200, daí para comer um pedacinho de pão, aí depois vem André, André diz assim, olha, tem um rapaz, André é aquele que apresenta, olha, tem um rapaz aí, e ele tem, se não, cinco pães e dois peixes, mas olha, em João 5, versículo, é, João 5 não, João 6, versículo 8 e 9, diz assim, a expressão que André fala é algo interessante, João 6, versículo 8 e 9, diz assim, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto, que é para tanta gente? olha aqui a expressão e essa expressão aqui, eu poderia dizer que é um dos pontos chaves da mensagem dessa noite, André diz, André vai pela razão, tem cinco pães e dois peixes, mas o que é isso? Diante da multidão, o que é cinco pães e dois peixinhos? Diante da multidão, outras palavras, Senhor, não tem mais nada, e aqui temos um problema, porque que muitas das vezes falhamos, não recebemos milagres de Deus na nossa vida, porque temos a síndrome do nada, o que que nós temos? Tem um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos, detalhe, ao ser mencionado aqui cinco pães de cevada, aquele garotinho era um garotinho pobre, não era um riquinho que estava ali com o lanchinho dele, de primeira qualidade, dois peixinhos, João aqui ainda menciona já logo no diminutivo para mostrar que não era um, dois, pirarucuz grandão, né, peixe grande, não era dois, não era dois tambaqui, mas era dois peixinhos, talvez, digamos assim, eram duas piabinhas, pequenininhas, não é verdade? Vamos fazer uma comparação de peixe, na nossa região tem bastante qualidade de peixe, eram duas piabinhas, dois piauzinhos, para não ficar tão pequeno assim, e como eles estavam, possivelmente esses peixes estavam na salmoura, né, que era um método de conserva daquela época, até hoje, na verdade, você vai em período próximo à Semana Santa aí nos mercados, o que mais você vê é peixe ali na salmoura, né, o sal usado para conservar, mas veja, um garotinho, e é interessante que aquele garotinho vem e entrega tudo, mas veja, a resposta aqui de André, ela é algo que acontece na nossa vida, chega um momento da nossa vida que a gente diz, não há mais o que fazer, já tentei tantas vezes, já fiz de tudo, não há nada que se possa fazer mais para solucionar isso, quando o médico chega diante da família e diz, olha, não há mais nada o que fazer, não temos nada o que fazer, nada, o que é, o que tenho comparado ao problema que tenho para resolver, a síndrome do nada, queridos, ela é um perigo, certa vez o profeta Elias chegou na casa de uma viúva e ele chegou para ela e falou assim, olha, eu estou com fome, vê um pão aí para me comer e a viúva diz o que? Basicamente ela diz, eu não tenho nada, ela tinha um pouquinho, um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, mas aquilo para ela ela é nada porque ela disse, olha, eu vou fazer um bolo, um pão aqui para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, nós vamos comer e depois nós vamos morrer, e Elias fala, entrega tudo para Deus, Elias ali era o porta-voz de Deus, era o profeta, ele diz, olha, você vai comer o seu pão, mas primeiro faça para mim e tão certo como vive o Senhor Deus perante cuja presença dele estou, não vai faltar azeite na sua botija nem farinha na panela, aquela pobre mulher, ela confiou e ela foi lá e fez e o milagre aconteceu, em contrapartida nós vemos o relato de um outro grupo de pessoas que teve também a síndrome do nada e foi literalmente uma desgraça para eles, o que aconteceu, doze homens foram espiar a terra de Canaã, Deus havia dado a promessa que eles teriam uma terra que manava leite, mel, uma terra produtiva e tal, eles foram lá espiar a terra e viram realmente que era coisa maravilhosa, vieram lá com os cachos de uva, imaginam um cacho de uva carregado por duas pessoas, na região sul do Brasil, não sei se o Fernando chegou a ver lá as plantações de uva lá no sul, não sei se o Paraná tem ou só no Rio Grande do Sul que é mais forte, mas será que tem cacho de uva desse tamanho? Vai gastar duas pessoas para carregar um cacho, eu estive olhando na internet e existe realmente esse cacho de uva, espécie de uva que fica grande desse jeito, mas veja, era um local maravilhoso, só que eles enxergaram só o problema, eles chegaram para Moisés e disseram assim, olha, a terra é bacana, mano, leite e mel é um lugar maravilhoso, mas nós não somos nada diante dos gigantes que existem ali naquele lugar, nós não somos nada, a síndrome do nada ele é um perigo e por causa dessa síndrome e por causa dessa síndrome do nada, nós somos como um gafanhoto, pequenininho, perto deles, nós não podemos com eles, e o que aconteceu? foram privados da bênção, e aqueles dois que confiaram em Deus, receberam a promessa, um se tornou o líder do povo depois, Josué, Caleb foi lá naquele local onde havia os gigantes e derrotou os gigantes, porque Deus estava com ele, queridos, nós não podemos olhar para Deus, e pensaram, ah, eu não tenho nada, se nós temos Deus, nós temos tudo, nós temos o mais importante, e o que é preciso então fazer diante disso? Nós precisamos fazer o que a viúva de Sarepta fez, nós precisamos fazer o que aquele pobre garoto fez, aquele garoto não entregou quatro pães e um peixe, para ele ficar com um pão e um peixe e garantiu dele, sabe, eu fico imaginando que talvez alguns de nós, ou talvez eu mesmo, porque eu não me conheço em situação que eu não vivi, talvez diante daquela situação, Jesus está precisando, vai alimentar o pessoal, então Deus garantiu o meu, deixa meu pão aqui, o meu peixinho aqui, eu dou, eu tenho cinco pães, eu dou quatro, eu tenho dois peixes, eu fico com um peixe e dou o outro a ele, só que aqueles cinco pães, e dois peixinhos, eles iam ser abençoados por Jesus, e quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, tudo, o milagre, acontece, sabe por que muitas pessoas não recebem a bênção, o milagre de Deus? Porque não se entregam, porque não se colocam de fato nas mãos de Deus, porque se entregam pela metade, sabe, no que diz respeito, aqui traz uma menção de algo material, tem gente que pensa assim, não, eu devolvo a Deus o dízimo, a parte de Deus é o dízimo, 10%, só que Deus querido não quer que você consagre a ele apenas o dízimo, o dízimo é uma parte que ele já designou como é para ser feito, como é para ser feito, para trazer na igreja e tal, mas a outra parte que fica na tua mão, você deve consagrar a Deus no modo que você vai utilizá-lo, eu não estou dizendo que você tem que trazer tudo para a igreja não, entenda, entenda, eu estou dizendo que aquilo que fica na tua mão, você precisa pedir a bênção de Deus e consagrar a Deus aquilo também, para que você possa fazer um bom uso, e aquilo possa multiplicar na tua mão, o problema é que alguns entregam, não, estou entregando para Deus e o resto aqui me viro, nem peço opinião de Deus para o que eu vou fazer, já estou dando para Deus aqui a parte que é dele, eu me viro aqui com a outra parte, pergunto, você consagra tudo o seu nas mãos de Deus? Você pede sabedoria de Deus, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria na administração dos meus recursos, na administração da minha família, na administração do meu tempo, ah, eu já guardo o sábado, o meu tempo, já tenho o tempo que é de Deus, não, Deus não quer de você apenas o dia de sábado, o dia de sábado, obviamente, é um dia especial, separado, dedicado, para adoração a Ele, mas Deus quer que todos os dias, os momentos da sua vida sejam consagrados a Ele, que você não use um segundo sequer da sua vida de maneira indevida, mas que a cada dia você esteja consagrando o seu tempo a Deus. Aquele garotinho não entregou uma parte do que ele tinha, mas ele entregou tudo o que havia em sua bolsa, os cinco pães e os dois peixinhos. E agora, aquilo que aparentemente parecia nada, se multiplicou. E agora veja, aqueles discípulos que estavam ali em crédulos, viram o milagre acontecer. Jesus ora, eles começam então a distribuir o alimento. A Bíblia não relata em detalhe como é que aconteceu o milagre, se Jesus, quando eles abriram os olhos ali da oração, os cestos já estavam cheios, mas acontece que o pão e o peixe se multiplicou. e quando terminou tudo, eles recolheram quanto? Hã? Doze. Quantos discípulos haviam? Sabe por que doze cestos? Esses cestos não eram cestos grandes, eles estavam em um local deserto, eles não estavam em um local onde eles tinham facilidade para arranjar cestos grandes para colocar. Mas aqueles cestos ali, possivelmente eram as bolsas que eles carregavam de viagem. Jesus aqui está dizendo eu estou preocupado com vocês, vocês vão seguir comigo viagem, está aí o alimento para vocês. Sobraram doze cestos cheios. Querido irmão, querida irmã, quer ver o milagre de Deus realizar-se na sua vida? Entregue-se de maneira total, completa nas mãos de Deus. Consagre seu tempo, seus recursos, tudo ao Senhor. A entrega, a entrega da nossa vida nas mãos de Deus é o passaporte para os milagres de Deus na nossa vida. É o passaporte na verdade para o maior de todos os milagres que é a salvação. Hoje nós vamos cantar um outro louvor, entrega, coletânea 2010, ou do Inário, acho que está no Inário também agora, entrega. que eu e você possamos entregarmos totalmente nas mãos de Deus e lançarmos fora o complexo do nada e entendermos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se temos Deus, nós temos tudo o que de fato nós precisamos, porque Ele é quem suple todas as nossas necessidades. Amém? ao som nos coloquemos de pé para adorar o nosso Deus. Santo Deus, Eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai, no passado Jesus alimentou a multidão e ainda hoje é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos dá forças, nos dá capacidade para colocar o alimento dentro de casa. Mas acima de tudo o Senhor é o pão da vida que nos alimenta não apenas fisicamente mas nos traz o sustento espiritual, nos traz ó Pai vida, não apenas vida aqui nessa terra mas a vida é eterna. Pai amado, nos ajude a cada dia lançarmos fora da nossa vida essa síndrome do nada, de achar que não temos nada a nosso favor de acharmos que nossos problemas não há solução e nos ajude a cada dia a entregarmos tudo em Tuas mãos entregarmos a nossa vida tudo que nós temos e somos a Ti para receber das Tuas mãos o maior de todos os milagres para receber das Tuas mãos ó Pai o amor e o cuidado como diz a Tua palavra devemos buscar primeiro o reino de Deus e a Sua justiça e todas as outras coisas seriam acrescentadas e é por isso que nós nos entregamos em Tuas mãos e Te pedimos ó Pai realiza Teus milagres em nossa vida abençoe cada um de Teus filhos aqui nesta noite nós oramos nós oramos ó Pai no nome de Jesus pedindo também a Tua bênção a Tua proteção ao retornarmos para os nossos lares e que amanhã possamos estar novamente aqui para render louvores ao Senhor assim oramos no nome de Jesus amém queridos irmãos que Deus os abençoe tenham todos uma boa noite de descanso e que amanhã possamos estar juntos mais uma vez para adorarmos o nome do nosso Deus amém